olá pessoal boa tarde é pessoal aqui eu vim aqui fazer um vídeo só pra mostrar pra vocês mesmo aqui desse porto aqui de primeira cruz na verdade é um porto é um são canalzinho aqui um garapé né quando a maré enche eles conseguem botar as bianas para esse lado aqui é e quando se enche quando seca quer dizer se consegue quando enche eles botam quando seca fica dessa situação aí que vocês estão vendo aí ó a se dizer que a maré está baixa depois para maré subir eles saem para pescar aqueles trabalhos com o nível da maré é o pessoal que é pescador trabalha sempre com o nível da maré e pessoal o seguinte aqui é um tipo estaleiro aqui que eles consertam os barcos a jeito com qualquer problema está isso pra cá o hospital aqui dos barcos é aqui então eu vim aqui olhar o barco do meu cunhado com ele que ele veio fazer uma manutenção aqui esse barco aqui que vocês estão vendo aqui agora que eu tô passando pra cima dele é essa biana que eles chamam biana pra cá né essa biana é do meu cunhado e está lá dentro trabalhando ele aí ó trabalhando aí vai fazer uma manutenção zinho aqui e na verdade aqui primeira cruz tem vários postos né postos bonitos principalmente o da cidade mesmo é muito bonito né e esse aqui é o que eles colocam os barcos né para conserto ou para alguma coisa que a gente amanhã vai dar uma pescada a gente vai pescar amanhã a gente vem aqui fazer uma manutenção zinho que precisa de manutenção pra você ver né é igual carro quando você viaja você tem que fazer manutenção pois é ea gente estamos aqui nessa parte aqui onde tem esse monte ao tanto de barco a gente ó esse barco grande bem na frente aí que eu mostrei pra vocês agora pouco isso é como se fosse um caminhão de obras e se carrega material de construção de um berço de campos para a capa primeira cruz na verdade né e é isso aí gente nós estamos aqui vamos ver aqui que ele está fazendo aqui dentro do barco dele aqui vamos lá E aí e aí a bateria vou e aí e aí a cama é aqui ó aqui que tá aqui em casa a duas camas né Bateria está descarregada? Está com o carro. Moura é uma bateria boa, né? Olha o tanque de gasolina, né? De diesel, quer dizer. O negócio que eu botei para pilotar, só que ele está queimado. Abre ele para ver. Ele está queimado. Não acendeu, eu enrolei agora aqui e já deu. Só as duas pernas do Fidel. Ah sim. Ligado direto, né? Ah, estava piscando, né? E aí na piloto agora acende. É enrolado só aqui, ó. Ah, a bateria embaixo. Vou comprar um para me botar aqui, fica melhor. Olha aí, olha. Olha aí, olha aí. Toda a safada. Minha canela, porra. Olha aí. 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 Pessoal, então é isso aí E fiquem com Deus Um abraço a todos aí Que assistem meu canal, que gostam dos meus vídeos Fiquem com Deus e até a próxima Um abração